A Marinha do Brasil lançou na manhã desta sexta-feira, dia 12 de janeiro, o mais novo submarino que será transferido para o setor operativo da Força Naval. O Humaitá, em construção desde 2008, será o segundo dos quatro submarinos com propulsão diesel elétrica previstos no Programa de Desenvolvimento de Submarinos, ProSub, da classe, Riachuelo, em parceria com o governo da França. O submarino integra o Programa ProSub, com um orçamento de R$ 37,1 bilhões, que inclui a implementação de uma tecnologia de propulsão nuclear. Este projeto, elaborado em colaboração com a França, contempla também a construção de mais três submarinos. O último destes, equipado com propulsão nuclear, está programado para ser concluído em 2029, sendo lançado em 2033 após passar por um período de testes. O gigante Humaitá tem 71,6 metros de comprimento, 6,2 metros de diâmetro e pode acomodar uma tripulação de até 35 pessoas, sendo oito oficiais e 27 praças. São armados com seis tubos lança-torpedos de 21 polegadas para até 18 torpedos F-21 ou mísseis SM-39 Sub-Eso-7 e minas submarinas. Aproveitem para se inscrever e dar um like, pois isso é crucial para sustentar nossa produção de conteúdo e nos ajuda muito. Não se esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhum detalhe. Até o lançamento do Riachuelo, a primeira embarcação lançada no ProSub, o Brasil tinha apenas os submarinos da classe Tupi para atuar sob as águas. As cinco unidades foram compradas da Alemanha, nos anos 1980. Mas, hoje, além das diferenças de performance em relação aos novos, a profundidade máxima da classe Tupi, por exemplo, é de 270 metros, contra 300 metros dos novos, algumas das embarcações antigas foram submetidas a longos períodos de inatividade para manutenção. Entre outras curiosidades sobre o Humaitá, a embarcação pode deslocar pela superfície até 1710 toneladas e 1870 quando está submerso. A velocidade máxima é de cerca de 37 quilômetros por hora, com capacidade de ficar até cinco dias sem voltar à superfície. Para aguentar a operação, o submarino tem um sistema de geração de energia baseado em quatro motores a diesel e outros quatro geradores. Apesar de se inspirar em um submarino francês, o modelo brasileiro foi adaptado para a navegação na costa de um país com dimensões continentais, como o Brasil. O europeu Scorpene, na versão brasileira, é mais longo, ampliando seu tempo máximo de operação contínua de 50 para 70 dias em relação ao modelo original. Apesar de estrear oficialmente na Frota da Marinha na sexta, dia 12, o Humaitá já está em águas brasileiras desde março de 2023. A embarcação passou por um rigoroso período de testes, que incluíram testes de imersão dinâmica e de imersão em grande profundidade, no litoral do Rio de Janeiro. O futuro é nuclear. Um terço de todo o investimento bilionário do ProSub é direcionado ao desenvolvimento do chamado SNBR, o primeiro submarino de propulsão nuclear do Brasil, um tipo de equipamento que integra a frota de um seleto grupo de nações, como Estados Unidos, China, Reino Unido, França e Rússia. Os submarinos classe Scorpene são uma classe de submarinos de ataque convencionais desenvolvidos pela empresa francesa DCNS, agora Naval Group. Eles foram projetados para serem submarinos versáteis, capazes de realizar uma variedade de missões, incluindo patrulha marítima, vigilância, ataques contra alvos navais e terrestres, entre outros. Vários países ao redor do mundo têm adquirido ou expressado interesse nessa classe de submarinos, destacando sua reputação no cenário naval. Extremamente furtivo e rápido, seu nível de automação operacional requer apenas uma pequena tripulação de 35 militares. Com 14 submarinos vendidos internacionalmente pelo Naval Group, o Scorpene é um produto de referência essencial na área de submarinos convencionais de ataque, SSK, para marinhas de todo o mundo. O primeiro comprador foi o Chile, que no final dos anos 1990 encomendou duas unidades para substituir seus dois submarinos classe Oberon. Depois foi a vez da Malásia, que adquiriu duas unidades, incorporadas em 2009. A Índia foi o terceiro comprador, assinando em 2005 um contrato para seis unidades, que estão sendo construídas localmente com transferência de tecnologia. Criado em 2008, por meio da parceria estabelecida entre o Brasil e a França, o PROSUB tem como objetivo a produção de quatro submarinos convencionais e a fabricação do primeiro submarino brasileiro convencionalmente armado com propulsão nuclear. Contempla, além dos submarinos, a construção de um complexo de infraestrutura industrial e de apoio à operação dos submarinos, que engloba os estaleiros, a base naval e a unidade de fabricação de estruturas metálicas, o FEM, no município de Itaguaí, Rio de Janeiro. O PROSUB dotará a indústria brasileira da defesa com tecnologia nuclear de ponta. A concretização do programa fortalece, ainda, setores da indústria nacional de importância estratégica para o desenvolvimento econômico do país. Priorizando a aquisição de componentes fabricados no Brasil, o PROSUB é um forte incentivo ao nosso parque industrial. Como resultados iniciais, foi inaugurado, em fevereiro de 2018, o estaleiro de construção e em dezembro de 2018 foi lançado ao mar o submarino Riachuelo, o primeiro submarino construído no âmbito do programa. País com dimensões continentais de 8,5 mil quilômetros de costa, o Brasil tem o mar como uma forte referência em todo o seu desenvolvimento. A imensa riqueza das águas, do leito e do subsolo marinho nesse território justifica seu nome, Amazônia Azul. É nessa área marítima que os brasileiros desenvolvem atividades pesqueiras, 95% do nosso comércio exterior e a exploração de recursos biológicos e minerais. Para proteger esse patrimônio e garantir a soberania brasileira no mar, a Marinha do Brasil investe na expansão da força naval. Isso encerra nossa notícia militar de hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever no nosso canal pois, isso é crucial para sustentar nossa produção de conteúdo e nos ajuda muito. Obrigado por assistir ao Notícia Militar. Até o próximo vídeo. Notícia Militar. 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 Obrigado.